Ronda da Cidade, oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta, ao lado da Molina Acabamentos Centro Linhares. Olá amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade está começando. Para você que gosta de ficar muito bem informado. Atenção consumidores, atenção comércio em geral. Através de decreto do governador do Estado, o prefeito da cidade disse que vai seguir o decreto do governo do Estado e estabelece nos sábados não haverá abertura do comércio, como estava acontecendo no município de Linhares. O decreto do Estado, obviamente, vale para todo o Estado, mas aqui a decisão foi anunciada nesta terça-feira. Eu tenho cópia do decreto que eu vou mostrar agora no programa Ronda da Cidade. Atenção, olha só, a prefeitura faz saber, ficou estabelecido que através do decreto do governo do Estado, em atendimento a esse decreto, a partir deste momento, o comércio não mais vai funcionar aos sábados, como estava programado. Nesse mesmo decreto, dá para perceber, a decisão para as escolas também está confirmada. Até o próximo dia 30, não haverá voltas às aulas na rede municipal. E os bares? E os bares? Ainda ficam proibidos de vender bebida alcoólica? O funcionamento é em delivery. Agora, eu tenho a relação do comércio que vai poder funcionar? Tenho aí, produção? Sejam todos bem-vindos, vamos lá? Coloque no ar para mim que eu quero informar a população linharense, que quer saber o que é que funciona. Olha só, o funcionamento será normal para aquilo que não admite paralisação. Essa lista toda de farmácias, supermercados, está no site da prefeitura. Passa para o 2, passa para o 2 que eu quero saber. No bloco 2, que já foi anunciado pela prefeitura municipal, aí está. Esse comércio que aparece na sua tela não terá funcionamento aos sábados. Ele vai atender o horário em dois turnos, de segunda a sexta. Esse, por exemplo, é de 8 às 14, no bloco 3, fechado aos sábados e domingos. Vestuário, cama, mesa, banho, artigos esportivos, utilidades para o lar, essa coisa toda. Que tudo isso está no site da prefeitura municipal. Tudo isso porque houve um certo exagero da comunidade linharense no trato com a abertura do comércio nos sábados. Centro embolado de pessoas, muita gente lá e o salto para o coronavírus foi muito grande. Daqui a pouco eu vou relembrar os casos já confirmados, as notificações e também aquilo que já é positivo para coronavírus. É assim que nós começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. O recado é o seguinte, continue nos acompanhando nas redes sociais. Nós temos o nosso canal no YouTube. Coloca aqui embaixo, na tela para mim, por favor. Coloca na tela, porque quem não assiste o programa Ronda da Cidade, nos seus horários habituais, pode ir lá no youtube.com.br José Asfarias e aí você vai aproveitar todas as matérias. Todas as abordagens que nós temos aqui ficam disponibilizadas para você. Vamos falar de violência doméstica. O delegado Fabrício Lucindo conversou com a nossa reportagem e disse Em época de pandemia, houve um boom de casos relatando violência doméstica na cidade de Linhares. Eu tenho essas informações. Põe no ar. O pedido é para ficar em casa. Mas esse lugar, que era para ser um ambiente seguro para muitas mulheres, tem se tornado um espaço de violência doméstica. Sim, esse final de semana a gente teve um pico de violência doméstica. Foram oito elementos presos pela prática de crime de lesão corporal, ameaça, injúria e dano ao patrimônio particular das mulheres. De acordo com o delegado, além de ser um período em que as pessoas têm passado mais tempo em casa, há um outro fator que contribui para esse pico. Mas é final de semana. É porque as pessoas acabam fazendo uso de bebidas alcoólicas. E essa presença constante dentro do lar, dentro da casa, pode provocar esse tipo de reação também. Apesar do aumento no número de denúncias, muitas mulheres ainda não conseguem identificar que estão em uma relação abusiva. Algumas mulheres vivem essa rotina da violência doméstica e entendem, entre aspas, que aquilo ali é uma situação normal. Principalmente em casos de ameaça, de casos de pressão psicológica, em casos de injúria, de calúnia. E às vezes as mulheres acham que aquilo ali é uma relação normal porque já se acostumaram com a violência verbal e até a violência física. Às vezes as pessoas acham que é normal. E um caso chamou a atenção neste final de semana. É que uma das mulheres que foi agredida pelo marido pagou a fiança dele para que ele pudesse ser solto. Claro que a gente esperava ver coisa diferente aqui, não é? Numa época de pandemia, onde tem gente morrendo, violência doméstica era tudo que eu não gostaria de dar como notícia. Mas infelizmente essa é a nossa realidade. Infelizmente. Bem, vamos atualizar os casos de coronavírus. Os registros já são oficiais. E olha aqui, mudou. Coronavírus, porque nós vamos falar sobre o vírus letal. E ele é uma realidade. Bem, mais uma atualização de casos foi feita pelo município. Foi ontem. A divulgação de um novo boletim. E eu tenho os números agora, atenção. Os casos confirmados deram um salto. Olha o salto que deram esses casos aí. 213. Confirmações, hein? Coisa oficial. Os casos em investigação, que é o número perigoso dessa tabela, já são 1.032. Curados clinicamente, 132. Mas eu quero chamar a atenção para isso aí, ó. Casos de pessoas em isolamento domiciliar e os internados em hospitais. Internados em hospitais são 25 agora. Não tem leito no hospital HGL, viu? E são 12 leitos lá disponibilizados que estão lotados. Leitos da área privada também estão lotados. E os casos em isolamento domiciliar são 48. Os óbitos são 8. Como ontem eu confirmei, mais duas mortes por coronavírus na cidade de Linhares. E nós estamos quase chegando a 2 mil notificações. 1.903 são casos da cidade de Linhares. Deixa eu perguntar a minha produção. Eu posso atualizar os municípios no entorno ou não? Ah tá, posso sim. Já está na sua tela. Casos de Soretama. É esse novo boletim de Soretama. Vamos lá. As notificações já são 165. Os casos confirmados são 42. Veja que Soretama dá um salto grande. Os pacientes curados são 11. Em tratamento, 29. Em investigação, 72. Os descartados são 51. E duas mortes no município vizinho de Soretama. Vale o lembrete que o isolamento social é o único grande remédio que nós temos aqui. Vamos para Rio Bananal? Eu vou chamar um bloco de comerciais agora? Bloco de comerciais. Daqui a pouco de volta, eu volto com casos de Rio Bananal. Ó, tem novidades do Cidade de Prêmios que daqui a pouco eu vou contar para você. Volto já. Ó os caras aqui, ó. Vamos falar com eles? Cidade de Prêmios, sempre recebendo dois representantes desse projeto que deu certo aqui na cidade. Guilherme Papito. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo ao programa Ronda da Cidade. Meus papitos e minhas papitinhas. Obrigado. Eu que fico feliz em estar aqui no Ronda da Cidade. com muitas novidades, novidades bem bacanas do Cidade de Prêmios que nunca parou e que sempre está aí bombando geral. Ó, daqui a pouco eu vou falar com o Bruno Cunhabano que está coçando. Eu quero falar, quero falar. Calma, Bruno. Você vai falar, meu amigo. Eu quero saber dos prêmios de domingo. Mais um sorteio no próximo domingo. Me diga o que é que vai ter para essa sociedade que já aprendeu Cidade de Prêmios. Um sorteio muito mais que especial. Muito dinheiro no primeiro prêmio, mil reais no primeiro prêmio. No segundo prêmio, um smartphone. No terceiro prêmio, um smart TV de 43 polegadas. No quarto prêmio, ainda tem um carro zero quilômetro ou uma moto de 650 cilindrada. E ainda no nosso giro da sorte, tem 20 giros da sorte de 150 reais. Tá tudo bonitinho para domingo agora, dia 7, Cidade de Prêmios, bombando geral. Isso aí, legal. O cara tem comunicação. Pô, é meu amigo. Ô, Bruno, eu vou te chamar já. Nessa câmera aqui, eu quero chamar um comercial agora que tem uma novidade do Cidade de Prêmios. Coloca no ar aí. O Cidade de Prêmios está completando um ano em Linhares. E muita gente já ganhou e vai continuar ganhando. Porque essa é a nossa marca. E pra comemorar junto com você, o original lança a edição extra. Sorteio do Comandante. Especial um ano. Com uma premiação inédita. E o melhor, é de graça. E isso mesmo que você ouviu. Na compra de um bilhete do Cidade de Prêmios, você ganha de graça a edição extra dupla chance. Sorteio do Comandante. E concorre a um passeio de helicóptero com acompanhante mais 10 mil reais no seu bolso. E 10 prêmios no valor de 500 reais cada no giro da sorte. E não esqueça, na compra de um bilhete do Cidade de Prêmios, você ganha de graça a edição extra dupla chance. Sorteio do Comandante. Cidade de Prêmios. Esse é o original. Recuse imitações. Então é isso. Novidades até passeio de helicóptero. Como é que é isso, Bruno? Me diga aí. É isso mesmo. Tudo bem? Graças a Deus. Você adquirindo o seu bilhete do Cidade de Prêmios, você vai ganhar a edição extra, que ela já vem grátis. Isso mesmo. Você adquiriu o bilhete do Cidade de Prêmios, vai estar concorrendo um passeio com um helicóptero, com um acompanhante, mais 10 mil reais. E também são 10 giros da sorte de 500 reais de Oséas. Então deixa eu entender. O cara, como é que ele faz para adquirir, para participar desse extra aí? Como é que faz para participar? A partir do momento que ele adquire o seu Cidade de Prêmios, a gente está tendo os pontos de apoio, né? Que ele vai estar fazendo a troca. Apresentou o bilhete, ele já vai estar recebendo o próximo, que é o bilhete grátis, que vai estar concorrendo um passeio de helicóptero, com um acompanhante, mais 10 mil reais. Isso mesmo. E também mais 10 giros de 500 reais Oséas. Muito bem, então olha, Cidade de Prêmios está cheia de prêmios, né? Está cheia de prêmios. Como é que eu faço para comprar cartela, muitos pontos de venda espalhados pela cidade? Quem é que vai me responder? Unidunitê? Vai, papito! Meus papitinhos e minhas papitinhas, todos os nossos pontos, pontos em todos os bairros de Linhares, centro da cidade. Os nossos vendedores credenciados estão pelo centro, está com a camisa verdinha, identificado, com Cidade de Prêmio, 100% da nossa cidade. Muito bem, quero agradecer aos dois, Bruno Cuiabano, ó, o cara mora no meu coração, assim como o Guilherme, o papito. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Agora, vamos colocar no plano fechado aí, Oséas fica bonitão no plano fechado. Olha isso aí, rapaz. Muito obrigado, produção. Eu quero trazer agora a Rede Descontão até você, porque na Rede Descontão tem ofertas, tem promoções que valem ali na subida para o mercado municipal. O que é que tem na promoção hoje, hein? Tintura Ana Rikman. Você vai encontrar a R$ 7,99. É uma promoção imperdível. Tintura Ana Rikman. Ninguém bate esse preço. Ninguém vai bater. Gente, eu quero falar sobre doação de sangue. Vamos trazer essas informações, porque doação de sangue no Estado do Espírito Santo é uma ordem, é um pedido que está sendo feito pelo governo do Estado, as autoridades em saúde. Os bancos de sangue estão baixos. É necessário agora tomar essa providência, a providência que é tomada pela própria sociedade. Veja aí, põe no ar. A campanha junto ao Emois, cuja finalidade é a divulgação da importância da doação de sangue neste mês do junho vermelho. Fomos conclamados, fomos solicitados o nosso apoio e nós prontamente buscamos atender a essa solicitação do Emois, que se encontra com seus estoques de sangue em baixa. Então, nós, os companheiros do Bombeiro Militar, estamos aqui com essa finalidade de apoiar na divulgação e na doação de sangue para que o Emoocentro de São Mateus possa ter os seus estoques de sangue recompletados. Doutor, por favor. Bom dia a todos. A gente percebeu, percebendo a necessidade e a importância dessa ação, procuramos tomar esforço, junto com a diretoria do Emois, junto com os policiais militares, nessa nobre ação importantíssima para a população. Eles mudaram a rotina de trabalho, fazendo com que o ambiente esteja seguro para ter essa ação e preservando a integridade física dos voadores. É isso aí. Você precisa ajudar. Os bancos de sangue precisam agora da sua participação, da sua doação de sangue. Já, já, eu volto com o terceiro bloco do programa Ronda da Cidade. Voltamos já. Olha, nós temos falado aqui a respeito de comorbidades. Aquelas pessoas que têm comorbidades em relação à Covid-19, por exemplo, quem tem diabetes, quem tem a sua pressão mais alta, já está tratando de uma hipertensão. Esse grupo tem comorbidades e, nesse momento, está sendo atacada, não é? E atacada com isolamento. Agora, sabe que uma das grandes preocupações são as pessoas diabéticas. Mas temos uma matéria da Grande Vitória que vai falar a respeito disso, não é? Põe no ar. Cerca de 30% das vítimas do novo coronavírus tinham como comorbidade o diabetes. A doença afeta diretamente a imunidade e, por isso, é um fator de risco para a Covid-19. Os pacientes diabéticos, por uma série de motivos, têm o sistema imunológico mais comprometido e, isso, quanto maior o grau de descontrole da doença. Então, aqueles que estão mais descompensados, com diabetes mais descontrolados, são os que realmente apresentam uma imunidade menor. E o paciente diabético, ele é um paciente que tem um processo inflamatório crônico. Então, quando se expõe a um vírus, como o coronavírus, que também promove uma inflamação no organismo, você pode exacerbar muito esse processo com uma tempestade de citoquinas, que a gente chama, que são substâncias que vão provocar dano no pulmão. Além do risco provocado pela baixa imunidade, as doenças associadas ao diabetes elevam as chances de complicações pela Covid-19. Quando a gente tem diabetes, geralmente diabetes tipo 2, está muito ligado à obesidade. E a obesidade é uma doença crônica que também aumenta o processo inflamatório. Você tem gordura abdominal, gordura visceral, isso tudo deixa o paciente cronicamente inflamado. Então, hipertensão, colesterol alto, cardiopatia, todas são doenças crônicas que aumentam a inflamação crônica. O paciente tem processo inflamatório crônico que lesa a microcirculação, que aumenta a chance dele ter o que a gente chama de hipercoagulabilidade, que é quando ele tem tendência maior a formar coágulos. Então, vem um vírus que também provoca um processo inflamatório, que também provoca hipercoagulabilidade, que são esses trombos, esses coágulos, a gente tem uma situação que pode se exacerbar. Diante dos riscos, a médica diz que os pacientes precisam continuar com os tratamentos. As doenças crônicas continuam existindo, apesar da Covid-19, então todo mundo tem que continuar o seu tratamento. Vamos falar de educação? O governo do estado já está traçando alternativas para o pós-Covid-19. Hoje, a estratégia é levar a educação através das redes sociais, das mídias e também de TV aberta. É o caso da nossa Record News. Mas como é que fica o pós-Covid-19? Já tem estratégia sendo estudada. Põe no ar. Aqui na Secretaria de Estado da Educação, a gente continua no planejamento, como começamos já no mês passado, pensando na volta às aulas, independentemente se elas vão ocorrer no dia 1º de julho ou em algum mês posterior, sempre respeitando as autoridades de saúde. Algumas coisas a essa altura já estão razoavelmente claras para nós. Em primeiro lugar, é que precisaremos fazer algum tipo de alternância de alunos. Pode ser diária, pode ser semanal, mas não é possível voltarmos às aulas, seja quando for, com todos os alunos presentes na sala de aula, tal como funcionava cada uma das unidades escolares em março, quando a gente fechou as escolas por causa da pandemia do coronavírus. A outra questão é a necessidade, cada vez mais urgente, de usarmos os sábados como dia letivo. Não necessariamente como aula presencial, mas como dia letivo, a fim de que assim, computando horas também nos sábados, a gente possa garantir o cumprimento dos componentes curriculares e do conjunto da carga horária de 800 horas, conforme a LDB, ainda no ano de 2020. É isso. Todos estudando estratégias porque o vírus existe. É fato. E nós precisamos combatê-lo com, neste momento, isolamento social. O programa Ronda da Cidade fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos voltar amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas. Onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos Centro Linhares.